Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar mostrando aqui como que eu faço para adubar minhas orquídeas, ok? Esse aqui é o adubo que eu já fiz, né? Já postei aí o vídeo como fazer o adubo líquidos de húmus de ninhoca e ele já foi coado no pano, mas sempre tem assim um resíduo que pode não passar no borrifador. Então, eu tenho aqui sempre um coadorzinho que eu uso para poder coar meus adubos. Aí agora a gente coa aqui mais uma vez. É completo com água. E aqui está pronto. E agora a gente vai adubar as orquídeas para vocês verem como que eu faço. Aqui, ó, são minhas orquídeas fixadas na árvore. Eu gosto de aplicar o adubo diretamente nas raízes, pessoal, porque as raízes absorvem melhor do que as folhas, né? Então, quando a pessoa fala para adubar folhear, eu prefiro adubar a orquídea diretamente na raiz. Então, vocês fazem assim, ó, o meu próprio adubo de húmus líquido e depois eu faço a aplicação do húmus diretamente na raiz das orquídeas. Então, esse adubo que a gente faz ajuda bastante elas, né? Ó, esses aqui são nudinhas de orquídea que nasceu de semente, espontaneamente. Não foi eu que plantei. A orquídea deu flor, aí deu o cachinho de semente, né? E a semente estourou. E aí nasceu aqui as filhotinhas. Olha só que coisa linda. As mudinhas nasceram aqui naturalmente aqui no local. Ó, tem essa plantinha aqui também que eu não sei o nome. Ela tem florzinha. E também é a mudinha de pifilos, né? Que eu coloquei a sementinha e a semente nasceu. Aqui no caso foi colocada a semente. Então, pessoal, é assim que eu faço pra poder adubar minhas orquídeas, tá? Eu faço o húmus e aplico aqui diretamente nas raízes das orquídeas. E com isso elas ficam bem, bem nutridas. É isso aí, pessoal. Tô compartilhando com vocês aqui o modo que eu faço adubação das minhas orquídeas. Espero que vocês gostem, tá? Deixa o seu curtir no vídeo. Compartilhe essa informação. E se inscreva no canal, ok? É isso aí, pessoal. Eu vou continuar meu trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau pra vocês.